Hoje iremos mostrar mais sites interessantes para você acessar quando estiver com o TED, lembrando que este é o segundo vídeo. Caso não tenha assistido o primeiro vídeo, acesse o link na descrição. GuiTransfer, com ele compartilha online grandes arquivos com seus amigos, suportando uma transferência de até 2 GB. Este site é um ótimo aliado para quem não consegue enviar algum arquivo muito grande de forma tradicional, ou pelo e-mail pessoal. Clack, crie muitos desenhos e rascunhos com um extenso leque de pincéis e opções. Serve tanto para passar o tempo, quanto para algo mais elaborado. Me Dome, com este brilhante site ficará mais fácil descobrir o nome daquela música que não sai da sua cabeça, pois este realiza a pesquisa através de uma pequena gravação de áudio feita por você. Recomenda-se uma gravação de 10 segundos ou mais. Code Academy, quer aprender alguma programação ou precisa codificar online? Visite este site e aprenda a codificação online. Copy Paste Character, Se você quiser usar qualquer carácter especial que não esteja presente no seu teclado, este site será muito útil. Ele oferece uma grande variedade de carácteres especiais. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E acesse a Play Store para conhecer outros vídeos. Tchau! E aí, se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal.